E aí galera, estamos aqui no nosso terceiro vergonha alheia, hoje até trocamos uma camiseta aqui, descobri que tinha outra lá no armário, ó, já rapei ela, já vesti aqui, então ó, conforme o prometido, esse é aquele quadro em que vocês me contam aí as coisas estranhas que aconteceu na vida de vocês, aquele gerentão que tomou, te enfiou aquela coisa que você não queria, a cagada que você mesmo fez, ou que você soube que alguém fez, seu agente autônomo que deu, né, aquele somebody love que te ferrou no final. Eu vou contar, conforme eu prometi no último, um caso da minha própria vergonha alheia, né, olha só que roubada que eu me meti. Tava eu lá atrás na apresentação do Márcio Melo, da HRT, né, o cara era conhecido como Mr. Gold Deeper, o cara saiu da Petrobras, né, pá, vai fundar uma empresa, chegou falando que ele era a Graça Foster, na época que a Graça Foster, né, ainda era a Graça Foster, aí o Márcio Melo era a Graça Foster de calça, né, porque a Graça Foster seria a Graça Foster de saia, né, então aí o Márcio Melo tinha umas duas teses, né, que ele iria perfurar na bacia dos Solimões mais fundo do que a Petrobras, então, teria perfurado, então você teria uma capa de gás em cima dos blocos dos Solimões e abaixa o petróleo, aí ele pegou uma Coca-Cola, o cara era performático, era bom, o cara era bom vendedor, aliás, ele costuma ser um cara meio estranho, Rodolfo já escreveu isso no Day One, ele, né, quer te empurrar demais, aí o Márcio Melo pegou uma lata de Coca-Cola, olha aqui, ó, deu aquela virada na Coca, pum, o que aconteceu com o gás, não sei quem toma Coca sabe disso, subiu o gás, ficou aquele escuro lá, né, o escuro da Coca, lembrando o petróleo, Pans, já criou aquela imagem que tem muito petróleo nos Solimões, aí eu falei, esse cara vai achar petróleo nos Solimões, beleza, e a outra tese dele, lembra daquela, quando você estudou Geografia, lá pela sétima e oitava série, aquela Pangeia, Gondwana, que a gente tinha um mundo, era um grande continentão, então aí teve, né, as placas tectônicas foram se movendo e tal, aí a América do Sul se separou ali da África, então a tese do Márcio Melo, que era uma tese interessante, né, que era assim, olha, ele comprou uma série de upgrade, né, de área na Namíbia, falando assim, olha, a Namíbia tá aqui, ó, fazendo, quando ela era juntinha com a Bacia de Santos, então, quando a gente furar, a gente já achou petróleo nas regiões, tanto de Angola, quanto na África do Sul, esse meião aqui, essa meiuca, que é a Namíbia, se a gente furar fundo, a gente vai achar lá no pós-sal, ele fazia questão de falar que era pós-sal, não era pré-sal, porque é depois do sal, entendeu, aí, puta, vamos achar na Namíbia, comprar um barato, ninguém achou lá, nós vamos achar, falei, olha, uma tese interessante, comprei as ações da HRT, né, o cara deu uma chave cada boa, e o idiota acreditei no especialista, né, isso faz uns quase 10 anos, aí o, foi lá, primeira perfuração no HRT, acho que 170, lá no Solimões, primeira, certeza que vamos achar, porque a Petrobras já achou petróleo e tal, lá, então furou, pum, resultado, achou o petróleo, mas não dava pra tirar, porque a rocha era inquebrável, teria que trazer as máquinas do fracking, lá, do shale gas, pra quebrar a danada da rocha, mas não dava, não dava pra chegar, como é que você chega com uma máquina desse tamanho na Amazônia, né, resultado, nenhum, beleza, mas a primeira, difícil, né, deu um azar, vamos achar, HRT 171, foi lá, pum, areia, aí a HRT foi se descobrindo uma grande especialista de achar areia e água, né, uma pena que ela era uma empresa de petróleo, não de água e areia, aí, beleza, aí eu falei, puta, vamos ter que vender essas ações, né, se o cara não achar petróleo, aí eu tava uma vez lá no Supino, 45kg de cada lado, dando aquela mentada pra pedir de fora, né, 45kg de cada lado, aí toca o meu celular, eu falei, puta, não pare de tocar, vou atender, aí Márcio Mello, eu falei, pá, nós não furamos, nós não achamos aí, mas vamos achar, anota na sua agenda aí, 17 de julho, nós vamos achar petróleo nessa na Amíbia, eu falei, puta, aí não dá pra vender essa ação, né, também não ia comprar mais, porque aquilo era uma inside, né, não podia, como é que eu faço, compra, não compro, vende, ah, espera quieto, né, e fiquei, falei pra todos os caras ali da gestora, falei, mano, no dia 17 vai ser uma porra, esse cara vai achar petróleo, espalhei ali na gestora, todo mundo ficou animado, vamos fazer o ano nesse dia 17, comprou, então se pudesse, não podia comprar, mas ficamos com as ações, chegou dia 17, sabe o que que a HRT achou? absolutamente nada, mas não é nem que ela não furou, ela furou e não achou, ela não fez nada, não aconteceu nada, foi uma grande, uma mentira, eu entrei, essa foi a grande vergonha ali de Felipe Milano, perdi um dinheirão com as ações da HRT, e olha, especialistas, esses charlatões que querem nos expulsar das discussões falando de formação geológica, de que ele sabe algo que você não sabe, não acredito, se você não entende o negócio, você pode até comprar, mas compre sempre um pouquinho, né, bom, além disso, agora, o segundo vergonha aí de hoje, super rapidão, do esse pessoalzinho aí, os agentes autônomos que estão indicando as vendas das debêntures incentivadas, e nessa, como o investidor não vê o preço que tá lá na tela, só o investidor vê a tela, ele tá pegando um spreadzão pra ele, da venda da debênture incentivada, ó, eu tô de olho em você aí, seu agente autônomo que tá mandando vender a debênture incentivada e comendo o spreadz pra você, vamos ter tela, por que que não tem tela da debênture incentivada? Vamos dar transparência pra esse mercado, vamos lutar por isso. E agora, finalmente, nessa palestra que tá rodando aqui, o vergonha ali é primeiro rapidão aqui, ó, do Marcos Corrêa, o gerente vendeu uma previdência PGBL Brasil Prévio, aliás, Brasil Prévio, vou te contar, hein, como tem plano ruim de previdência no Brasil, e na Brasil Prévio em particular, pra minha esposa, que é desinformada, permaneceu 3 anos contribuindo, embora declare e erre pelo simples, e agora, no melhor cenário, daqui a 7 anos, ela vai perder 10% do saldo bruto, é uma vergonhosa assessoria de investimentos, tô com você, Marcão, e a Brasil Prévio, ó, vergonha alheia pra você, seus planos são muito ruins, ela fica brava que eu falo isso, que ela tem os planos ruins, mas não tô nem aí, fica brava aí, cara feia pra mim é fome, já diria, né, a minha mãe. E agora o Pedro Varela, os protagonistas dessa história são minha avó Zilá, fala-se Zilá, e a gerente da conta dela no Itaú, minha avó nunca gostou de desagradar ninguém, pra não ficar chato, ela diz, eu tenho esse mal também, as vendedoras de loja me traz a camiseta, eu não consigo falar que eu achei feio. E o auge dessa característica veio à tona 3 anos atrás, quando ela tinha 92 anos de idade, vida longa a senhora, ela recebe a aposentadoria principal dela em outro banco, mas recebe um salário mínimo no Itaú, em 2015, este valor beirava 800 reais, mas ela tinha algum saldo na conta. Pois bem, um dia ajudando a controlar suas contas, vi que o banco estava debitando um valor que não entendi, minha avó também não sabia dizer, então fui até o banco com ela verificar. A gerente dela não estava lá na hora, sorte a dela, achei que ia rolar porrada aqui, mas outro gerente me informou que minha avó tinha contratado 16 piques de 50 reais, repito, 16 com caps lock, 16, 16, cara, 16 piques de cara de pau, hein? Claro que não foi uma escolha da minha avó, a gerente simplesmente havia utilizado sua lábia para roubar uma senhora de 92 anos, roubar foi o verbo que ele usou precisamente, hein? Sumindo com um salário mínimo por mês, só em planos de capitalização. Fiz um escândalo na agência, minha avó não quis acionar judicialmente o banco, pode prejudicar a gerente, disse ela, não tem porquê, discordei veementemente, mas não tive o que fazer, a não ser a gritaria na agência para cancelar, para cancelar, vergonha de uma gerente assim, do Itaú, Itauzão presença aqui recorrente no nosso vergonha alheia, aqui ó, nosso vizinho ali, tá ali, bota lá o Itauzão, ei Itaú, vergonha alheia para você, um grande abraço, semana que vem tem mais, no quarto episódio desse clássico da indústria financeira brasileira, vergonha alheia, mande a sua para a gente contar aqui, deixa o seu depoimento aqui embaixo, comente, faz o que você quiser, que nós estamos bombando, chegando aos 50 mil seguidores, um abraço.